e começando mais um vlog neste canal como vai tudo bem olá fala galera enfim gente hoje nós vamos ter uma recepção em casa então a gente foi para a rua para fazer algumas coisas comprar algumas coisas e tal primeira parada assumirei que eu tinha que comprar algodão e uns trenzinho lá comprei lixo de unha que não tinha em casa e algodão de limpar o rosto que eu nunca acho grandão só acham assumirei e agora com a próxima parada supermercado supermercado para variar um pouquinho primeira parada de dia que não assumirei que estava precisando comprar algodão de limpar e só que eu acho esse da rica grandão está levando já dois e olha os cremes da sala online que são muito mais barato é muito mais barato que nos outros lugares avão nós supermercado tarefa difícil essa nossa de cada dia todo santo dia tem um mercadinho na lista bom vamos lá vamos ver o que a gente vai fazer de gostoso o esposo marcelino está atrás de banco né para ver se a gente consegue acomodar um pouquinho melhor as visitas só que aqui no extra as banquete estavam bem caras o dobro do preço só que o dobro da qualidade também é mas como é uma coisa tipo temporária a gente falar no carrefour agora uma coisa que valeu muito a pena comprar aqui que eu já ter comprado inclusive dois é esse negócio aqui da gaveta de separar talher e lá não caiu furo eu paguei tipo 30 anos bem vagabundinho esse aqui é bem bom tem dois andares e custou 29 também tipo é muito melhor temos uma passada aqui no apartamento antigo para ver se tem alguma coisa de correio e para ver as coisas lá em cima que a gente vai ter que fazer semana que vem aqui em paz tudo mas olha a máquina vai sair daqui tem alguns produtos aqui para levar segundo mercado vemos o carrefour olha se você é idoso ou gestante eu te aconselho a ver nesse carrefour da salim que olha o que tem de vaga de idoso e gestante não tá pra brincadeira isso gente o que acontece é o seguinte existe uma lei que diz que uma porcentagem do estacionamento tem que ser indicadas a essas pessoas nesse caso é 50% não mas como esse estacionamento é muito grande tem concordar comigo que é enorme tem muitas vagas de idoso gestante acho que a gente vai ter que engravidar ou ficar velho quero plantinhas eu quero um vaso para a sala quero um vaso pra sala mas aqui acho que não vai ter do jeito que a gente quer olha tem várias coisinhas de temperinho esse aqui é o kit que a gente tinha comprado lá na Leroy e eu paguei acho que um pouco menos paguei 23 na Leroy mas aqui no Carrefour está 27 porém o branco está 9,99 o kit com 4 pegamos 3 não vão achando que vai ter muito porque a gente já pegou 3 só sobrou mais tem aqui maluco aqui eu até embaixo arrumamos o cantinho aqui para receber o povo não tem banco para todo mundo mas a gente vai se espalhando faz rodízio ali está o barzinho e é isso lá fora também tem mais um ambiente a gente pedir um salgados no croque aí a hora que a galera chegar a gente esquenta serve uns salgadinhos agora aproveitei que deu um tempinho estou editando o vlog de hoje para vocês e daqui a pouco eu vou me arrumar para receber meus amigos maravilhosos olha primeiro recebidos do ap novo acabaram de chegar duas sacolas essa aqui está na sacola da vivo mas já sei o que é peraí me ajuda aqui moze isso aqui é o povo da absolut que é maravilhoso eu liguei para eles hoje e falei gente o pessoal vem aqui para casa não tenho drinks eles me mandaram três garrafias de absolut pra gente tomar bons drinks hoje olha que maravilhoso muito obrigado absolut pela parceria sempre e se forrar que o marcelo já abriu já me deu um spoiler gente eu tô muito emocionado lembra o perfume der mais que eu queria eles me mandaram cara tô tipo morto esse perfume é muito maravilhoso oi luz sabemos que você também adora uma boa fragrância pensando nisso estamos te enviando um presentinho que você vai amar com muito amor equipe se forrar obrigado amei lu vicky muito obrigado amei 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 agora que tem uma meia horinha para as visitas chegar vou dar aquela acendidinha nas velas eu não sei da que essa acende dois dentes não sei não sei lidar é assim ó tem que é assim ó tem que apertar que ele tem trava de criança tem que apertar aqui com força depois ali e olha o que eu coloquei no banheiro sabonete ainda de almalone que eu mostrei para vocês e vamos acender esta velha e eu também gente sério esse acendedor não é de deus conseguimos acender e aproveitar para dar uma dica eu comprei esse negocinho aqui ó da glade agora no mercado comprei esse de limão e eu não tava botando muita fé não viu porque eu achei que não fosse perfumar mas o banheiro está muito cheiroso muito gostoso na verdade não é limão é citrus muito bom vale muito a pena e paguei acho que 5 reais olha a Marcelinho fez um prato de salgadinhos que bonitinho a Karen não vai poder vir porque ela está doente ainda e bateu a crise dela de enxaqueca ela falou que vai tentar vir aqui amanhã ver a gente mas não contaremos com o Kai e a Ana Xoji tristes mas tudo bem vamos ver se ela vem amanhã mas Nina daqui a pouco deve estar por ai Vita Nogueira também, Davi, André as Musa Pop olha quem veio as blogueiras deram ruim mas as blogueiras estão aqui ó firme e forte tudo bom? olha ela na tela a gente já viu esse clipe é muito bom a memória gente, a gente vai fazer uma marca muito vodica vodica deixa eu pegar esse sérum aqui brinca no olho esse sérum deixa eu focar hidrata muito a pele meninas tá bom ó ele vai deixar sua pele muito louca você indica? indico a pele mata todos os micrófilos que tem faz super bem obrigada Absolut pela segunda garrafa maravilhosos Davi faz um drink pra mim por favor é o seu esse é o meu? tô abrindo por isso que eu te amo miga quer esquecer? quer esquecer? quer esquecer? quer esquecer? quer esquecer ma pele? come to ma pele oh não foge não não foge não não foge não miga só fazer drink pra mim? tô fazendo esse é meu esse é meu esse é meu esse é meu então bora cadê o gel? miga você botou muita vodica no meu caiu alguma coisa eu só dei um passo pra trás caiu alguma coisa caiu alguma coisa tudo bom? eu não sei o que foi oi tudo bom menina? sou eu Davi foi o Davi queremos agradecer a é? 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 é um pedido de vodica por todos os drinks concedidos esse verdinho aqui ó tá vendo? salsinha 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 alguém derrubou meu balde de salsinha Davi, cadê? 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 é um pedido de vodica 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 vai, amiga foca pra quem tava toda toda, toda, toda quietinha no meio pega a testa não faz a Rihanna filma lá fora, amiga olha olha, gente tem muita comida alface tomate brócolis ó viu? tem um tem, viu? tem namorado amiga do namorado leilão dá oi namorado hallelujah hallelujah ladies diretamente de Paris hallelujah em francês hallelujah hallelujah chique maquiadoríssima do Japão do Japão outro drink, gente olha que eu tô me enchendo depois, se alguém tiver passando mal no banheiro, a gente faz o quê? filmam gravar ele filma vai tá dentro no fim da noite, a gente vai tá todo mundo de quê? De zumbi? todo mundo de zumbi a paradinha bota a paradinha a paradinha tá mastigando? tá mastigando? ó, e ela volta de novo a menina ela não para, ela não para ela tá molhada acho que ela derrubou salsinha de novo essa é cebolinha cebolinha pode ser? gente, olha aqui mais uma vez a minha bolsinha da Renner caríssima e eu vou dar mostra você também tá boa em francês? em inglês? a thousand degrees em francês? chic te amo, amiga amo você BFF me dá que eu vou mostrar a intimidade do casal vamos ver o quarto da bagunça como o Lu recebe os convidados? pra vocês que adoram o computador tá aqui ativíssimo porque ela precisa responder e-mail e fazer jobs pra pagar todas as merdas que a gente faz ó ó por isso que eu gosto de minha garrica vamos fuçar vamos fuçar de novo que vocês gostaram a gente vai mostrar raibanzinho deve tá vazio uh, não tá hallelu hallelu ó tem raibangaro galera eu não sei se tá focando porque né eu não sei mexer na câmera mas deve tá um babado então vamos continuar bolsinha do dia a dia dela da semana que foi o que a gente usou pra ir na John Malone carteirinha da Gucci chicletinha pra não ficar bafenta acessórios devem estar aqui desde 81 as coisinhas da John Malone porque no banheiro está calça banhetinho caro mas a gente pode todo mundo lavar a mão ela mandou baguncinhas baguncinhas ó carregador eu acho não entendo isso daqui mas cueca então vamos ver as cueca dela ó vem miga vem mostrar a intimidade da youtuber vamos 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 eu estava mostrando as cueca dela ó que ela é rica ela usa Calvin Klein aqui está sujinho de cocô ó tem estampadinha Star Wars porque ela é menina garota feminina tem listradinha ó ó essa é meio PP ela jura que cabe ainda vou deixar você aí tá se isentando do mico né querida vai vai tudo bem ó mesh tá vendo nem tudo é Calvin Klein nem tudo é permuta tem muita coisa que é paga e é mara tá porque o tecido é maravilhoso microfibra mais Calvin essa azul horrorosa que eu não sei o que ela deve fazer com isso a malinha dela ó ó ai gente rosinha vamos abrir tudo tô maravilhosa no unpacking gente tem muita cueca olha o que eu faço na bagunça ó só vira ai só vira e joga porque depois eu tenho que arrumar né ó o cintinho dela hmm produtinhos da Kieus que by the way é maravilhoso essa máscara tem meia meia limpa graças a Deus tenizinho da Gucci dela vamos abrir ninguém vomita enquanto eu tento abrir tá tenizinho da Gucci dela maravilhoso das abelhas e tem mais uma coisinha peraí calma que eu preciso tentar abrir que eu não tô tão boa no unpacking ó os produtinhos La Roche vocês verem que nada é mentira Oil Free da Neutrodina dá pra focar? câmera foca peraí que eu vou focar no nariz focou mais um ó da La Roche maravilhoso desodorante desodorante importado que é um dos melhores pra quem transpira demais super indico Kieus de novo que é mara isso é muito bom gente sério é muito bom câmera ela não quer focar né mas tudo bem focou ó Midnight Recovery cover e alguma coisa e é isso escovinhas de dente várias porque né ela é bafenta Clinique Mac amo vou roubar ó ó enfiando no meu bolso porque ela vai ganhar mais né e é isso gente se vocês gostarem demais pedem pro Lu mostrar pedir mostrar não pede pro Lu liberar que eu mostre mais intimidades e eu mostrarei gente do céu tô aqui editando o vídeo e tô morta com um tour que o David fez na minha mala mostrando minhas cuecas tudo vocês ficam incentivando a palhaça ela rouba a minha câmera e tá fazendo essas coisas agora bom ontem foi mara a gente ficou aqui tomando drinks com todo mundo bem legalais bem maravilhosa fui dormir larguei todo mundo e hoje eu fui resolver um monte de coisa também hoje acabei não vlogando porque fui buscar o exame da Honey fazer uns negócios que tinha que fazer então acabei não vlogando pra vocês mas é isso vai ter vídeo amanhã eu já tenho vídeo pronto e não sei no final de semana que eu vou pra Etape não sei como é que eu vou fazer mas enfim a gente vai se falando tá bom? se inscreve aí no canal se ainda não tá inscrito um beijo e até o próximo tchau